Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Grêmio Oteliz e você está no canal G-Tech Gameplay. E agora você vai ver a gameplay no Redmi 9. E aí eu vou colocar pra você na tela as especificações do Redmi 9 e você vai poder ver se o celular se deu bem aí nesse jogo. Então não se esqueça de já deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar notificações pra sempre que eu postar gameplays e testes de celulares aqui, você ser notificado. E não se esqueça que o review desse celular vai estar no link na descrição lá do canal G-Tecnologia. E aí Se inscreva no canal 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 E saiba que o review completo Desse celular e o link dele Vai estar aqui na descrição Para você assistir E também compartilha com seus amigos Para eles verem como o Redmi 9 Se deu nesse jogo Então é isso Nos siga nas redes sociais Até o próximo vídeo Abraços E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí